Fala galera, Buldogames na área, trazendo aqui mais um videogameplay comentado pra vocês E hoje vamos falar sobre as 10 dicas quentes que a gente tá querendo trazer aqui pra galera que vai começar agora Pode ser no PC ou pode ser em outra plataforma também Mas eu creio que a galera que está começando agora, em sua grande maioria, vai ser a galera do PC Eu havia prometido esse vídeo, então vamos arrebentar com dicas que vão facilitarem muito Que se eu soubesse na época que eu comecei o jogo, teriam me ajudado demais Eu não teria perdido tanto tempo em descobrir, tá ok? Então se tu já curtiu esse vídeo, já vai deixando seu like Se tu ainda não é inscrito no canal, pô, tá esperando o que? Se inscreve e não esquece de clicar no sininho, pois o YouTube não traga vídeo pra ninguém Então, bora lá! Então time, a primeira dica que a gente vai dar, nem é uma dica que eu trouxe no meu canal na época Foi uma dica que o Vex acabou trazendo E a dica era muito simples, que era a qual? Não repetir missões, sim senhor Como vocês podem ver, as missões principais vocês vão acabar não podendo repetir Sim, então as missões principais são as designadas, vocês não vão poder repetir Porém, as missões opcionais vocês podem repetir quantas vezes vocês quiserem Mas não é o ideal O ideal é que no meio dessas missões, vocês acabem coletando dados desses monstros, pegadas e tudo mais E automaticamente vocês vão gerar investigações Essas investigações vocês vão conseguir pegar aqui, tá ok? No centro de recursos E aí, tendo a opção de pegá-las, vocês vão selecioná-las e irão fazer Elas ficarão aqui também no painel E essas vão ser as melhores Pois fazendo as investigações, vocês vão conseguir muito mais materiais Vocês vão conseguir muito mais dinheirinho E ainda vão conseguir muito mais ponto de XP, muito mais RE São as melhores missões a se fazer Lá vocês vão ter missões de captura, vão ter missões de matar o monstro Caçar o monstro no caso E, como vocês podem ver ali, cada uma delas dá um prêmio Por exemplo, essa missão de matar a Ratiã Rosa, ela nos dá 3 prêmios A missão aqui de matar os dois ali também dá os 3 prêmios O Bazel e o David Joe Porém, a gente vai ter algumas missões que vão ser de 2 prêmios Como essa daqui de matar o Valhazaki, entende? Vocês vão conseguir, claro, de monstros iniciais Mas compensa muito mais Então a primeira dica é não repita missões Façam outras missões, as investigações, tá ok? A segunda missão também é muito bacana Que seria missões secundárias Sim, senhor Vocês vão estar aqui jogando e automaticamente irão aparecer várias exclamações em diversos NPCs E essas exclamações, elas serão missões secundárias Esses maninhos aqui vão te dar missões O brotherzinho da botanologia O brotherzinho aqui da pesquisa ecológica O brotherzinho aqui do biólogo inteligente O maninho chefe miauscular também vai nos dar missões E aí vocês irão fazer essas missões secundárias Porque essas missões secundárias vão liberar muitas coisas Elas vão liberar mais espaços na sua fazendinha Elas irão liberar também outros mantos Outros equipamentos muito legais pra vocês Como por exemplo aqui, ó Eu tô com manto rocha firme E estou com manto temporal Manto temporal foi de uma missão outra coisa Mas beleza, vamos ali Manto rocha firme que tá desde o começo do jogo Vários mantos serão liberados assim Vários reforços de afinidade serão liberados assim E inclusive aqui irá te ajudar também com a cantina Pois fazendo as missões da cantina, por exemplo Vocês vão liberar outros pratos que aí completarão a sua vida Pois não sei se vocês sabem Monster Hunter te faz começar com 100 de vida Tu não upa a armadura e aumenta a sua vida Tu vai ter sempre 100 de vida E com menos refeições tu pode chegar a 150 Caso dependendo da sua habilidade tu pode chegar a 200 Tá ok? Seria isso Agora vamos para a terceira dica Que seria justamente relacionada a missões também Aproveitar eventos Sim senhor Tu vai falar quais eventos, Cardia? Os eventos semanais, por exemplo Aqui vão ter eventos que não Provavelmente não irão sair na primeira semana Do... Do PC Porém, vamos dar exemplo aqui Jogar conversa fora era excelente pra farmar Itens de Jagras Para a galera que está no low rank Receber os glutões é excelente para conseguir Ticket de refeição Um dinheirinho E ainda material desses 3 monstros E Guerra Cruel na Sava Agulha É excelente para se conseguir também Material dos nossos 3 monstros também Dos nossos 2 monstros, quer dizer Do Barat e do Diablos Então essa seria a terceira dica Aproveite sempre os eventos Eles são eventos semanais E compensa muito o que vocês façam Sempre, sempre, sempre A quarta dica que iremos te dar Seria simples A respeito das esferas de armadura As esferas de armadura São muito, mas muito, mas muito importantes Elas em geral serão conseguidas Tanto em missões Investigações Eventos e tudo mais Quanto também em Próprias Aqui, vamos lá Não, aqui não Aqui ó, registrar caçadas Aqui ó Mas caçadas limitadas São os locais que vocês mais conseguirão Esferas de armadura E essas esferas de armadura serão Muito importantes Então o que vocês tem que fazer? Vir aqui, caçar esferas de armadura Fazer esse evento aqui É Cobus Caçar um Kulu Jaku Caçar... É... Fenda do Ancião Berremote Caçada limitada Pois é só assim que vocês vão conseguir Aumentar a sua armadura Aumentar com as esferas Ok? Mas lembre-se No começo do jogo Guarde esferas para o rank mais Basicamente Upe uma ou duas Três armaduras ali Mas não gaste tudo Pois no rank mais vocês vão precisar muito De esferas de armadura Tá ok? A outra Dica cavala Seria menu radial Sim senhor Menu radial O menu radial Vocês vão encontrar aqui Personificar menu radial Pois utilizar o menu radial É muito mais simples Do que utilizar O... É... Jeito... É... Tradicional Passando a setinha para o lado De farmar Tá ok? De criar itens E utilizar itens Pois... Por que? Tu vai me perguntar Por que card aqui é? Pois assim É como se fosse um hotkey Seria o hotkey Aqui do Monster Hunter Onde tu consegue Criar itens No caso Tu pode até criar itens E ainda pode Ainda utilizar esses itens De uma maneira muito mais fácil Sem ter que ficar passando Pro lado De um a um Até encontrá-los Com um pouquinho tempo Que tu estiver Utilizando Estiver no jogo E já estiver Utilizando Um menu Radial Personalizado Vocês já vão conseguir Saber na sua cabeça Assim Como se utiliza Tá ok? A Se... Se... Sexta É... Sexta dica Seria a respeito Dos quatro itens E esses quatro itens São quais? Agora a gente vai te mostrar Os quatro itens São Informação Do equipamento Não Aqui ó Bolsa de itens Ok? Dois deles Vocês vão conseguir Fazer mais rápido Seriam esses daqui Amuleto de armadura E Amuleto de poder Os outros dois Vocês vão ter que Fazê-los no caso Esses dois aqui São comprados E esses dois aqui São Feitos Tu tem que comprar Mais um desses aqui De cada E fazê-los E esses itens Eles são muito bons Porque eles aumentam O seu ataque E aumentam A sua defesa Só de vocês Levá-los Na sua Bolsa Eles são como Um talismã Porém eles custam Um pouquinho de dinheiro Então Vocês vão ter que Farmar geralmente Naqueles eventos Lá De De Nos eventos De arena Onde vocês conseguem Fazer com o manto Do bandido Vocês irão farmar Dinheiro E irão comprar Aqui ó Espera Eu não consigo comprar Pra bolsa Porque eu já tenho O máximo Que eu posso trazer Aqui Espera Cadê Opa Cadê Comprar Para a caixa Espera aí Aqui Perfeito Amuleto de poder E amuleto de armadura Vocês podem ver Que eles não são baratinhos Porém Compensam muito Eles Automaticamente Eles já aumentam Uma porcentagem No seu ataque E na sua defesa Os outros São criáveis Aqui ó Lista de criação Vamos lá Lista de criação Pra gente criar Eles aqui Opa Opa Vamos achá-los aqui Aqui pronto Garra do poder E garra de armadura A gente vai precisar De uma garra De base ao guelze Mais um amuleto De armadura E um amuleto De poder E mais garra De base ao guelze Então será Esses dois últimos Vocês vão conseguir Depois vocês entrarem No ranking mais E os dois primeiros Assim que tiverem 70 conto ali Mais ou menos 60 né 60 conto Vocês vão aqui E comprem Tá ok Agora vamos para Uma outra dica Que eu acho Importantíssima Use o bestiário O bestiário Tu pode encontrar Aqui com esse velhinho Ou então Só vir aqui Em anotações Do caçador E aqui Vocês vão abrir Assim é bom Porque vocês podem Abrir em qualquer lugar Inclusive quando vocês Estiverem fora de Astéria E usem o bestiário Quando vocês forem Caçar monstros Utilizem o bestiário Pois assim Vocês vão ter Uma noção melhor Do que levar De qual armadura usar De qual build utilizar E de quais itens Vocês vão precisar Estar com vocês E aí a gente Vou falar Vocês vão perguntar Por que Por que que é isso E eu vou falar Por que Pois o bestiário Por exemplo Ele te dá As fraquezas Dos monstros Ele te fala Aqui ó Por exemplo Fraquezas Dos monstros Ele é fra O Anjanath É fraco A água O elemento Que mais afeta Ele vai ser a água O raio E o gelo Afetam igualmente E o dragão Afeta um pouquinho ainda Efeitos Ele pode ser afetado Por veneno Ele pode ser afetado Por sono Pode ser afetado Por paralisia E ele pode ser afetado Por atoamento Um pouquinho Ele pode ser afetado Por explosão Aqui vocês conseguem saber Quais partes Vocês precisam de quebrar Para conseguir os itens No caso Saber que Aqui ó A cabeça é quebrável A cauda é quebrável Quer dizer A mandíbula né E as garras São quebráveis Aqui vocês conseguem saber Os prêmios de rank elevado E os prêmios de rank baixo No caso Tá ok É muito legal mesmo Utilize o bestiário Pois vocês também vão saber Qual o ataque Que ele pode te dar Ao que ele é suscetível A tudo mesmo O bestiário Em Monster Hunter World É mais do que necessário Uma outra dica Que a gente tem que te dar Sim ou sim Seria Capture monstros Sim senhor Tu vai falar Mas capturar monstros É Capture monstros Tá ok E essa dica Ela é lendária Pelo simples fato Ela em muitas ocasiões Ela te dará Mais prêmios Do que Caso tu Somente matasse Claro que quando tu quer Um item específico Por exemplo Uma Uma gema Uma placa Aí é melhor você Talhar Esse monstro Talhar quer dizer Você quebrar as partes Cortar as partes Que podem te dar Essas gemas E nisso Vocês vão descobrir Ali no bestiário Porém Vocês podem também Capturá-los E capturá-los É excelente Pois aí Vocês vão ter Duas armadilhas Uma armadilha de choque E uma armadilha de poço E essas armadilhas Vocês colocam Quando aparecer a caveirinha Praticamente Ou então Quando ele começar Até a mancar um pouco Sem caveirinha ainda Vocês já podem utilizar Essa maravilha Dessas armadilhas Tá ok Aí tu vai perguntar Pô Card Mas E como que a gente faz Essas Essas armadilhas Essas armadilhas São feitas assim Vou lhes mostrar Aqui agora Vocês vão precisar De rede E No caso Aqui ó Perdão De rede E chave De armadilheira Essas chaves De armadilheira A dica que eu dou É que toda missão De captura Eles sempre vão deixar Algumas chaves lá Então vocês sempre Peguem Vocês sempre tem que pegar Porque vocês não vão utilizar Todas E aí Vocês guardam Vocês vão guardar No baú de vocês E aí vai ser GG Tá ok A mesma coisa Com a armadilha de choque Vocês podem levar Uma de cada Exatamente Muito pouco né Uma de cada Para A sua missão Beleza Uma das últimas dicas E muito importante Seria a respeito Da cantina Muita gente Gosta de ir Lá E simplesmente Colocar Sugestão Do chefe E GG Pois é a que dá Mais HP E é a que dá Mais vigor Geralmente Ela Geralmente Ela enche O seu vigor E o seu HP Porém Ela não é A mais interessante Pois muitas vezes Vocês vão ver aqui Que por exemplo Se eu tiver que Trazer Tiver que Caçar agora um Kirin Eu vou querer isso daqui Resistência elemental P Mais ataque P Não Não vou querer isso O melhor para mim Seria por exemplo Mais resistência elemental O Kirin tem um ataque Elemental altíssimo Muitas vezes a minha vida Pode aparecer ali ó Zero de vida E cinquenta de vigor Mas já é melhor Do que essa daqui Então vocês pegam Coloquem mais resistência elemental E encham sua vida Depois Com Com Poção ancestral Com Qualquer outra coisa Mas É melhor Vocês pegarem essa As vezes você precisa De uma defesa forte Porque o monstro bate muito forte Para ti ainda Tu não está conseguindo Aguentar por causa dele Mais defesa G Na verdade Está faltando ataque Então bota mais ataque G E assim Consecutivamente É melhor Vocês as vezes Pensarem bem No que escolher E não ir sempre Na sugestão do chefe A sugestão do chefe Tu já vai naquele monstro Que ele já é Easy peasy Para vocês Que ele já não dá Nenhum BO Para vocês Que vocês já estão Mais do que Suspeitos Em matá-los Porque já Já ficou easy Já ficou easy demais Tá beleza? E agora A gente vai Para a última dica Do canal Que será Lendária Beleza? Então bora lá Então time A última dica Que eu irei trazer Para vocês Será uma das que Mais ajudou E melhorou A minha gameplay Foi algo que eu fui descobrir Graças ao meu parceiro Fox Lá na luta Contra o Cuxala Que eu fazia Em live Porque eu irei O modo História Todo Em live Tá ok? E a dica É simples Crie itens Durante as suas batalhas Porque muitas vezes Vocês podem trazer Muito poucos itens Por exemplo Eu posso trazer 10 mega poções Porra Muito pouca coisa Eu posso trazer 3 lampejos Quase nada Eu posso trazer Uma chave Uma armadilha De cada Eu posso trazer Muito pouco item Monster Hunter Te obriga A andar com poucos itens Tu não pode repetir Vários itens Não pode vir para cá Com 99 100 200 Mega poções Então Muitas vezes Quando acabar Em vez de vocês terem que voltar Porque as vezes A missão tem até Tempo reduzido Em vez de vocês terem que voltar Para a base Vocês criam os itens Na No meio da missão Então Até durante o combate Mesmo você escreve Se tu vier Perguntar para mim Pô Carte Tu tá doidão? Eu falo sim Porque eu vou mostrar Que tem dois jeitos De vocês criarem O primeiro jeito Seria assim Vocês vão entrar No menu aqui E vão colocar A lista de criação Criável E por exemplo Se eu quiser criar Lampejo Vocês podem ver Que eu tenho 10 lampejos de inseto E posso criar 3 capas de lampejo Porém Desse jeito aqui Será até um pouco Difícil De eu conseguir criar Durante Uma luta Então aqui Criei 3 lampejos de inseto E ok Mas agora Eu tenho grave chance De tomar uma porrada Imagina que tivesse aqui 3 Anciões Dragões Anciões Art tempered Aí ia ser foda Aí eu tenho que criar Armadilha de poço Imagina se eu tiver Que ficar fazendo isso aqui Entende? Não é uma boa Então o melhor jeito Seria justamente A dica que eu dei Anteriormente Para vocês Que seria Por meio Do nosso querido Do nosso querido É Menu radial Porque olha Se eu estou precisando De lampejo Agora Olha o que eu tenho Que fazer No meio de uma batalha Eu tenho que ficar Procurando aqui Beleza Achei aqui lampejo Beleza Topzera Agora eu pego Usei 1 Usei 2 Usei 3 Sério que eu vou ter Que pegar e ficar Fazendo isso aqui E agora Não O que eu faço? Uso aqui no menu radial Já boto o atalho para baixo Já tenho 3 Equipo GG E aí Vocês podem fazer isso Botar criações rápidas Para todas As coisas Que vocês quiserem Por exemplo Eu quero aqui agora Mega poção Eu só tenho 1 mega poção No meu inventário Claro Vocês precisam De ter o item Aqui com vocês Porém Caso vocês tenham O item É GG É fácil Mais rápido Mais tranquilo Vocês não correm risco De morrer E Vocês vão arregaçar Desde o começo do jogo Pois Ratalos Anjanate E Diablos Qualquer um Que Tentar mexer contigo Sabendo tudo isso Sabendo que vocês tem A melhor refeição Sabendo que vocês podem criar E tem no meio das batalhas Sabendo que vocês podem Fazer um farm Bem melhor Do que só ficar Saindo em expedição Ou repetindo missão Fazendo as investigações Não tem porque Vocês terem trabalho Com esses monstros Do início do jogo Aí vocês vão ter Realmente trabalho No jogo Só depois de Zerarem o game Estarem lá Nos temperados Porque o resto Vai ter ficado Easy peasy Para vocês Tá ok? Espero guys Que vocês tenham curtido Esse vídeo O vídeo ficou um pouquinho Longo Mas são 10 dicas Lendárias Para todo mundo Que está começando O Monster Hunter agora Seja no PC Ou em qualquer outra Plataforma Como eu disse E creio que a maioria As pessoas Estão começando agora No PC Beleza? Então eu espero Que vocês tenham curtido O vídeo Caso tenham curtido Deixe seu like Se você não é inscrito No canal Se inscreve E não esquece De clicar no sininho Pois o YouTube Não entrega o vídeo Para ninguém Ah Vou deixar na descrição O link do grupo Do WhatsApp Do Discord E do Facebook Para que vocês possam Se comunicar comigo De maneira mais rápida Mais tranquila E mais direta Tirar suas dúvidas Dar dicas de conteúdo Do canal E ainda ter aquele squad De maneiro Para jogar o seu Monster Hunter E diversos outros jogos Então Falou Aquele abraço Fui